Feejete em A menina tá pra onda e na pista ela detona Ela não bebe, ela toma Ela não bebe, ela toma Ela não bebe, ela pamba Ela não bebe, ela toma NÃO BAB, NÃO BAB, ELAD NÃO BAB, NÃO BAB, ELAD NÃO BAB, TOME... Toma, 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 toma Toma, vai, toma, toma Vai, toma só safada, vai Toma, toma Vai, toma só safada, vai Toma, toma Vai, toma só safada, vai Vem naquela base, Zega, vem no swing A menina tá pra roda E na pista ela detona Ela não bebe Ela toma Ela não bebe Ela toma Ela sabe ela tem que pra roda E na pista ela detona Ela não bebe Fiz agora, movado Ela toma Ela não bebe Ela toma Ela não bebe Vai, vai, toma Toma, 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 toma Vai, toma só safada, vai Toma, toma Toma, só safada, vai Toma, toma, só safada Toma, toma e vai Toma, só safada, vai Baixinho, baixinho Ela não bebe Ela toma Ela não bebe pra todas as meninas Ela não come E pina o bumbum E pina o bumbum Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, só safada, vai Toma, toma, toma Vai, toma, só safada, vai Toma, toma Vai, toma, só safada, vai Toma, toma Vai, toma, só safada, vai Pelo cabeça, pelo swing cega As novinha tampa onda E na pista elas detonam Elas não bebem Ela toma Elas não... Tá gravando, né, movado? Elas tomam Elas novinha tampa onda E na pista ela detonam Elas não bebem Elas tomam Elas não bebem Elas tomam Elas não bebem Vai, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Ela não bebe